Bom dia, amigos do canal Vida de Campo na Práctica. Começamos aqui mais um capítulo da novela da vida real. Agora nos vamos dar um passeio lá para outro terreno, para o novo terreno lá. Vamos arrumar umas coisas lá. Eu vou com a Alexia e com o Ale, o Sebastião está na escola. Então vamos lá, vocês vão ver o novo terreno. Para as pessoas que perguntaram o que aconteceu com o terreno, que vocês não mostraram mais. Então agora vamos mostrar para vocês o terreno. Vámos lá todos juntos, acompáñenos, que nos gostamos muito de vocês e gostamos que estén sempre conosco. Alexia, dá um olá. Diga olá, amigos. Olá, mande um besito. Como é? Diga olá. Não queres? Então vamos lá. E olha só quem está aqui. Olha só, tomando sol. Aproveitando o calor da manhã. Olha só todos aí no telhado da casa Robity. Está um sol, graças a Deus. Ontem lavamos muita roupa. E hoje vou sacá-las para o sol para secar. Graças a Deus está um dia lindo. Então, amigos, começamos mais um vídeo, mais um capítulo da novela da vida real. Fiquem aí, que veem sorpresas por aí para vocês. Sempre mostramos nosso dia a dia para os que estão chegando agora. Eu sou a Sofía e moramos aqui na cordilera dos Andes. E mostramos um vlog, vlog do dia, sempre para vocês. Então, vem com a gente. Vamos lá dar um passeio junto com vocês. Já vamos aqui, baixando para o potreiro. A lei leva aí o martelo para colocar umas grampas lá. Olá, amigos. Aqui estamos, vamos agora, já que escapou aquele tourinho. Ele comeu tanto que ele está deitado. Escapou o tourinho para a terra do Ramon, onde tem um pasto. Nós vamos colocá-lo aqui para dentro e vamos arrumar. Estamos levando as grampas. Eu não sei como chama a grampa, que é essa coisa de duas pontas que arruma a cerca. Anote aí se você lembra e vem com a gente. E aí está levando o martelo para... Isso é hoje para caminhar. E agora vamos aqui já para ver toda a selva. Vamos lá agora, já quase estamos entrando no novo terreno. Vamos aqui no meio da selva. Já fazia um tempo que eu não mostrado para vocês este lugar. Nós já tínhamos venido aqui, só que nós mostramos para vocês. Nós vamos mostrar para vocês matarem saudades deste lugar. Aqui, a placa da amiga, Lucia López, Tauauté, São Paulo. Lucia López. Lucia López. Que é um amigo, uma guardiana natureza. Mais ainda não colocamos outras placa, debido a que não temos... Não temos madeira reciclável. e também acabou as pinturas para fazer as placas. Então, por isso, agora estamos parados por isso. Agora, em Timóteo, a gente compra pintura e, de repente, compra algum tipo de plástica de PVC, alguma coisa assim, né? Sim, para poder fazer as placas para vocês. A outra placa dos amigos Warnegui e Alice, Cedro de San Juan, Sergipe. Olha só. E estão crescendo aí umas plantas muito lindas ao lado, ao frente da placa. Aqui as leñas que o Nieves rachou para nós. Mas ainda não temos cargado para casa. Temos que cargar porque já na casa está acabando a leña. Continuamos. O caminho. Vale, vai lá. Subindo já. A casa robita e quase não conseguimos ver lá. Vamos lá. O Alessine, você vai para o lado errado. Então, nós temos que voltar. Vamos lá por cima porque lá é onde... O meio do potro é onde... Acerca, reventou, então vamos arrumá-la. Vamos lá ver que o touro passou, esse touro está muito esperto, ele foi lá para o lado que o compadre Ramon planta, mas agora não tem nada, agora somente pasto, porque ele já colou o apio que tem aí, então cresceu muito pasto, já que ele não tem nenhum animal, então ele deixa isso aí somente para ele plantar e cresce muito pasto, e o touro passou, algum lugar da cerca estragou, e ele passou, agora foi outro lugar diferente, porque a vez passada nos tínhamos arrumado, e agora estragou em outro lugar, e o touro sem vergonha está lá. Olha só, está lá do outro lado da cerca, e o lugar onde estragou, a cerca foi aqui, onde o Ale vai arrumar, para que ele não passe novamente para cá, olha só, foi aqui que ficou assim cerca, E aí aí reventou, e aí reventou, então ele passou por aqui, agora o Ale vai colocar ele para cá. Agora já passou, agora já passou o touro para este lugar, e olha só como ele está gordo, Nossa, está muito bonito esse touro, vai ser um padrão lindo. Está verdade, está gordo, está gordo, está lindo, está lindo, nossa. Fico com o Alex, fica à vontade. As vacas que eu não vi. O Ale e a Alex aí, na pedra descansando um pouco. Sim, Alexia, te gusta? Sim, Alexia, e a lana que é no finalzinho da montaña, da... De esse lugar é onde fica a caverna, olha só. Aqui fica a caverna, aqui. Aí fica a caverna, amigos. Agora vamos aqui, baixando para echar a pinta para cima, para onde tem o pasto lá, que lhe colocamos todos os dias, então vamos, ela vai subindo, olha só a pinta. Ela está subindo e lá, cima está o pasto, que están colocando. A pinta sube, mas ela sube devagar, e a Estrela e a Loíza são muito rápidas, então elas comem tudo, se não subir a pinta lá para cima. Tio Mayo, dígale, Alexia, grite, tio Mayo, dígale, tio Mayo. Por aqui vamos, baixando para subir a vaca pinta e também a linda. O Torinho já está lá, cima. Até o caminho, até o caminho, até o caminho. Ela não está chegando, ela não importa, se agarra como mais. Dizão! Vem para lá, onde está? Pinta, tem que echar a pinta para cima. Sim, tem que echar a pinta para cima. Sim, tem que echar a pinta para cima. Se agarra para deixar um saco para cima. Mas não ve que agora ele colocou, é que a pinta sube, come, echa a pinta para cima. Sim, tem algo de pasto por aí, mire, porque a pinta está comendo. O que é que você está? Passe. Você viu que é que você está olhando para cima? O que? Por subir, Alexia. A pinta está bonita, está gordita e está com pereza a caminhar, é que ela vai parar. Claro, sim, ela sabe. Fui, Alexia. Fui, Alexia. Fui, Lindo! O que está? O que está? E aí? Achei! Olha... Como está? Você vai para mim, mãe? Sim. Mamã dele e papai. Mamã dele e papai. Mamã dele com gripe. Com gripe. Está pegando muito. Mas já está melhor do dolor que lhe dava. Dizem que está bem, mas como ela... Sim, isso sim é verdade. Pode estar com dor e não diz nada. Sim. Está para a escola? Ah, é verdade sim. Sim, essa vaca está preneada. Sim. Vamos lá para cima para que come. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para Copa. Aqui com a Gisela... Para onde está Gisela? Pal Pílavo. È Austral. Vamos lá para cima. É a Gisela aqui ou a Alexia? Alexia fica tranquila com a Gisela Olha só como ela conhece bem a Gisela Dê um abraço a Gisela Dê um abraço A Gisela Dê um abraço E como está tudo, Gisela, por aí? Bem Está bem Não camina, Alexia, por aqui está Não Mas já se deixa as chancras, viu? Ahorita não se as quita Eu coloquei uma cabulha por diante Alexia tem já um ano, né? Um ano? Um ano Um ano O de quem? O de Diana tem um ano Eu acho que com O de quem? O de Diana Uma moça semelha Ah Está aprendendo a caminar Algunos niños Se les hace fácil Pero há outros que Les cuesta muito Agora aí as duas Vacas comendo A Estrela E a Eloisa Que é a filha Mas a Eloisa Está quase mais Grande que a Que a May Que é a Estrela Está crescendo muito Está formando Uma vaca linda E a Otorinho Olha só como A Ale sube rápido Otorinho E a Trajo Ale E Tio Mayo Olha só Essa Gisela Então Tremenda Com Alexia E Alexia gosta Alexia gosta De mais Caminar Ai A A A A A A Si se le gusta Eso Así Se Feo Ella Lo que Quiere Es Caminar Olha como alza os pés Ai, Alexia E a cara de... Ai, que bom Ai, é Alexia Ai, Alexia Você vai por o mais feo, mami Como alza os pés E já sabe que tem que alzar os pés nos muros Alexia Muito bem Vamos, vamos, vamos Não, não é? Não é? Não é? Se quer subir para... Pero ela vê, mire, como que sabe O mais bonito para ela irse Ai, Alexia Ya, cansou Ai, cansou Ai, Alexia, cansou As nubes começando a entrar E lá estão as vaquinhas Todos aí, as três De... O Torinho A Linda E a Pinta E agora eu vou mostrar para vocês Porque eu fiz com o Dudu Olha só, eu vou mostrar para vocês o resultado Olha só Esta aqui é uma folia nova que está crescendo Ou seja, está dando certo Ainda não consigo ver a raiz aqui Mas acho que logo vai A sair Então, amigos, está dando certo Porque aqui eu fiz com o Dudu Que ele ensinou para mim, claro Para nós aqui Está dando certo Então eu vou esperar outro pouco Para cortar ele e sacar de aí Mas olha só que esta parte aqui Mas olha só que esta parte aqui já está com limões Olha só O Dudu é certo Porque se não, ele não tinha secado Mas já tem limões pequenos Crescendo Olha só lá cima Tem limões Tem limões aí Crescendo Então está dando muito certo Graças a Deus Então logo eu vou transplantar Vou deixá-los aí Mais uns 20 dias Porque tem 30 dias Então ele tem que ter mínimo 50 dias Para que Para poder transplantar E olha só aqui os lulos Algumas pessoas que não conhecem os lulos Eu vou mostrar para vocês A planta de lulo Olha só árvore de lulo que dá E os lulos são estes aqui Algumas pessoas falaram que no Brasil tem lulos Mas outras pessoas não conhecem Já tem muitos lulos prontos para colher Oye se Deus quiser Eu vou colher lulos E vou fazer Um suquinho Mas agora estamos sem lulos Logo deve voltar Sempre tarda 3, 4 horas para voltar Então olha só Aqui está crescendo outra Outro pie de lulo que eu transplanté Olha só Tem muitos lulos Maduros Lulo é uma benção de Deus Dá muito bem aqui Aí o negrito La vaca estrela também E agora aqui Eu vou mostrar para vocês Que já tem outros tomates Maduros Olha só Tomates já prontos para colher Olha só que maravilha Plantar e colher Nossa Eu fico muito feliz Em ver As plantas crescendo E dando seus frutos E olha só aqui A uva Nossa Está crescendo muito bem a uva Eu sempre que vengo a ver ela Tiro um pouco de monte Para ela não ficar Com muito monte perto Alexia Ui, meu amor Vamos ver o cabalho Olha só Cabalho Cacique Primeira vez que eu vejo ele Deitado Deitado Porque ele come muito Ele gosta de ficar comendo E agora ele está aí Tranquilinho Amarramos ele aqui Cortinho Para ele comer Este pasto aqui Olha só Que lindo Que passou Tranquilito Quem chegou Quem chegou Quem chegou Já Chegou Sebastião Da escola Está dando cariño Lano Novecerro Canelo Mire quem chegou Alexia Chegou Já dando cariño Para ovecerriño Si Como tu estas Como foi a escola Que bueno Te gusta É para ovecer Não me vi Deje Suyas Não Deje E você para onde vai Cariño Ela senta Se no lado Do irmão Da um beijo Da um beijo Não quer Não quer É um boi Como pode Ela foi lá Da cariño No boi Cariño Dele um beso A seu hermanito Dele um beso A seu hermano Dá um beijo No boizinho Dá um beijo Cuidado 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 Llamando a la princesa Mire Llamando a la princesa Con o dedinho Dile um beso A Sebastián Sebastián está vermelho De tanto correr Na escola Le toco Los cachos Aqui Cariño Cariño Eso Dele um beso A seu hermanito Dime um beso Dime um beso Un beso A Sebastián Dime um beso Un beso A Canelo Dime um beso A Canelo Cariño Cariño No cariño Cariño Solamente Si Así Alexia Eso Enseñela Que es cariño Es cariño Chico O bichinho de estimação da Alexia, é pouco? É um touro? Olá, Alexia! Tirando-lhe beijos! Ai, que lindo! Olha como ele se deita, viu que ele vai e se deita para ela? Para mim! Para mim, para você! Tire-lhe um beijinho! Isso! Dá um beijinho em Canelo! Abraça, Canelo, abráçelo! Abráçelo! Ai, não dá um beijo! Abráçelo! Dá um abraço, Canelo! Dá um beijo! Dá um beijo! Ai, se põe... Pronto! Aqui eu vou fazer um... Um carretero com carne de porco... Agora estou fritando a carne com cebola, alho e cenoura. E depois vou colocar um pouquinho de soja e arroz para ficar um carretero maravilhoso. Agora já está pronto, aqui é o carretero. Vamos mostrar como ficou. Hum, delicioso! O arroz ficou soltecito. Ai, meu amor! Um beijinho de tomate. E aí, aqui temos a Doris. Uma pessoa que... Ele mora com um primo meu e ele mora lá em Santa Bárbara. E aí, ela está ajudando aqui. É prima. Se mora com o primeiro prima. Um beijinho de tomate. Por Deus, Deus te abençoe a léxica de Brasil. Amém. Amém. Buen apetite. Buen provecho. Buen provecho. Olha só, amigos. Queijo pronto aqui. Olha só como fica. Uma maravilha. Aí já está um pouquinho de fumado. E olha só aqui o pan. Pronto. Vocês que queriam ver o pan e o queijo pronto. Olha só como fica. Olha só queijo. Uma maravilha. Fica muito gostoso. Olha só a obra de arte da Sofia. Só que eu não filmei porque era a primeira vez. Pizza de carne. E o que é isso branquinho ali junto com a carne? Batata. Com batata. E aqui de quem? De queijo com borda de chocolate. A la mujer e pão que ela fez agora feito em casa. Parabéns, meu amor. Olha pra cá. Olha que delícia de pizza, gente. Olha só. Finalizamos aqui mais um capítulo da novela da vida real. Desejamos tudo de bom para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Na saída do povoado de Piñango para nossa casa. Então vem com a gente. Não esqueçam de compartilhar os vídeos, de dar like, de estar sempre conosco e de fazer seus comentários. Beijos. Até o próximo vídeo. Diga tchau, Alexia. Diga tchau. Como é? Tchau. Tchau. Tchau.